Oi, eu sou o Luca e sejam bem-vindos de volta ao canal Presk2Play para mais um vídeo de Terraria MK10. Jogando nessa incrível CD comemorativa, vamos continuar explorando o mundo em busca de novidades. Mas o inventário não está legal, muitas coisas não estão legais, tem que arrumar muita coisa aqui. Então eu vou me ajeitar para a gente poder focar. Olha, se não fosse aquelas vilas bizarras do modo extremo, a gente já estaria com mais vilas aqui nesse mundo do que lá. Teve gente que me avisou que a asa de desenvolvedor é melhor do que o nosso querido Packjet. Será? Que intrigante é isso, né? Vamos descobrir? Vamos descobrir. Vamos ver. Daqui até onde eu consigo subir? Até ali. Certo. Vamos trocar agora a asa. Sim, essa capa é uma asa. Vamos ver até onde a gente sobe. Opa, comecei batendo a cabeça e não vale, né? Opa. Comecei com o pulo duplo, também vai dar irregularidade. Aí, subindo direto. É... Melhor mesmo. Impressão minha, bem pouca coisa melhor. Vamos tirar o pulo duplo para não influenciar, daí o balão. Vamos no seco. Para ficar bom também, vou colocar a plataforma aqui, que a gente só sobe para ver certinho, sem fazer manobras avançadas. Subiu. Cheguei. Tá, passei dessa tocha aqui. Vamos trocar. Subiu. É... Aparentemente idêntico. Que triste. Só que o jetpack permite aumentar a velocidade, seja de perto para cima. Nem tinha me ligado disso, dessa possibilidade. Ok, jetpack é melhor então. Sinto muito aí. A galera queria me ver na capa azul. Não será hoje. Até porque eu já tenho minha capa sangrenta. O que eu posso querer mais além de uma capa sangrenta? Eu sou o duque das trevas. Eu não, né? O Luxis. Eu só controlo ele. Será que eu já tenho uma glete? Ah, não. Mas não adianta. Eu não posso fazer. Fusão de acessórios. Não por enquanto. E eu já tenho uma glete, hein? Uhum. Bonito. Bom, vamos dar uma olhada para ver se aqueles blocos de gelo se infectaram com um halo. As possibilidades são muito interessantes, cara. Estou intrigado. Opa, olha quem está aí. Padinhas. Ih, uma brincadeira. Olha, você viu? Cada uma foi para um lado. É muita esperteza. É muita esperteza dessas criaturinhas mágicas. Ah, a outra está aqui, ó. Ela rebimbou. Boa! Obrigado, árvore vila da selva. Floresta, floresta, floresta. Aqui não é selva, não. Desculpa. Me perdoa. Agora, qual ilha foi que eu fiz a tal modificação proibitiva? Eu já estou bem folgado, né? Tipo, eu parei no meio da selva para ver o mapa, cara. Para ver o mapa. E eu estou com a armadura de prata. E um sapo voou. Muito voado. Despedaçado. Ah, foi aqui? Não, mas que droga. Mas sempre vai ter um morcego na selva. Não posso ficar em paz nunca. Ah, foi aqui, ó. E já virou, hein? Foi aqui? Será que é a platina? Deve ser aqui mesmo. Vamos voltar. Não, eu estou quase morrendo nessa brincadeira de ficar vendo. Eu vou conseguir morrer mesmo? Hum. É aqui, arriba. Ah, o bioma não vai se espalhar. Que derrota. Que derrota. Queria abusar do sistema, mas o sistema não deixa eu abusar dele. O comportamento está sendo igual da corrupção, né? Blocos de corrupção, eles se espalham apenas pela grama. Tá, deixa eu pensar se eu ainda consigo malandrar de algum jeito isso aqui. Tem um jeito. Ah, tem um jeito. Sempre tem, né? Tá, eu vou pra Itapuga. Vou precisar de terra primeiro. Vou ter que tentar transformar isso daqui em ralo. Ver se o ralo acontece. A ponto de trocar a música, né? Se a gente conseguir isso, aí a gente tem futuro. Se não, esquece. O ruim vai ser as arpias enchendo-os pra covar. Opa, vim aqui sem querer, mas nossa, que lugar bonito ficou aqui, né? Poxa, eu gostei dessa vila. Eu vou até invadir por baixo aqui, cara, pra não ter problemas com arpias. Ih, aqui eu minero bem devagar, né? Que decepção. Cadê meu bolo? Devolva o meu bolo. Eu posso fazer uma armadura da madeira consagrada, né? Será que ela é boa? Dá ponto de ser melhor do que a de prata? Acho difícil. Ih, olha lá, ó. Slime de ouro de graça. Pega ela, pega ela. Isso. Não queria cavar pra cima aqui, mas não vai ter jeito. Esse slime vale mal o dinheirão, mano. Só que assim, esse dinheiro que ela dropa é fake, né? A gente não pega, ó. Ó, ela é propaganda enganosa. Vou te processar. Pelo menos no final ela dropa uma... Uma dinheirância. 59 golds. Cara, que coisa linda! Ó, que bonitinho. Guarda esse dinheiro. Fazendo esse esquema aqui pro bioma se espalhar, né? A gente precisa de bastante grama. Então, vou fazer uns corredores aqui. Aí vai criar vinha, vai criar grama, vai criar folhas, etc. Excelente para o nosso objetivo. Espero que eu tô pensando se vai dar errado. Eu já vou revelar a minha ideia, porque aí as pessoas já podem falar se dá certo ou dá errado, né? Mas o que eu tô pensando é trazer esteampunker aqui, cara. Ela pode, de repente, vender a solução azul. Se ela vender a solução azul, eu posso converter algum bioma em halo. Aí eu converto uma pequena parte do subterrâneo pra ver se cria cristais. Se criar cristais, pelo menos uma munição bala a gente vai ter. Entendeu? Munição bala. Isso é engraçado, né? Isso é super divertido. É uma ideia válida, né? Só vai um dinheirância, né? Porque comprar um Climinator nessa situação é meio caro. Mas vale a pena. Compensa. O que não compensa é essa picareta de platina. Por que o bloco de nuvem ali é mais duro que o bloco de terra, mano? Tá errado. Tá errado. Só de eu conseguir andar na nuvem, né? Isso já tá errado também. Bom, pelo menos transformar isso daqui num halo de verdade vai ser interessante. Eu não estou jogando tempo fora aqui. Pelo que a galera falou, o monstro não spawna, mas... Vamos ver o que pode acontecer, né? De diferente. De repente eu identifico alguma coisa. Aí, ó. Já temos o halo. Nem rolou um espalhamento tão intenso assim do bioma. Fazer uma casinha aqui já, né, mano? É, mas não adianta eu colocar a Steampunker pra cá. Tá de dia. Ela vai tentar chegar a pé aqui. Adivinha só. Ela não vai conseguir. Além disso, ela pode conseguir se matar ainda. Não, não vou correr esse risco. Deixa o bioma se espalhar mais um pouquinho. Eu volto mais tarde. Falou pra vocês. Dá um tapinha no inventário. E a gente vai voltar para o subterrâneo da neve. Vamos ver quais serão as nossas próximas enrascadas geladas. Não, não, não. Pera, 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 pera. Deixa eu ver. Eu não consigo mesmo fazer uma armadura de platina ainda. Serião. Ih, o bagulho é sério, hein? 50? Não dá. Não dá. 50 barras não é o suficiente. Trágico. Oxe, mais uma flechada na cara. Nossa, doido de flecha. Quando eu vou levar nesse lugar, consigo prever que vai doer. Ó, outra amargilha aqui. La platina. Eu vou inventar usando patins de gelo aqui, né? Melhor que a bota de gelo. O pessoal comentou que ali à esquerda poderia ter alguma casa, algum baú, coisa do tipo. Vamos dar uma olhada. Outra amargilha aqui. Caramba. De morcego gelado que tem aí. Olha o perigo, né? Ainda bem que aqui tem um cantinho com oxigênio para a gente. E o viking revoltado. É, não tinha, galera. Aqui não tinha casa, não. Era só um lugar cheio de bicho mesmo no vídeo anterior. Mano, é impressionante quanta armadilha de flecha tem nesse lugar. É, morrendo afogado. Não estou mais. Nem quer jogar essa água por aí, mas... Falou água. Demonita tonight. Tem mais nada de demonita que eu posso fazer, né? Tem o arco, tem o machado. Nada de muito útil. Armadura vai ser legal. Mas não é pra agora. Picareta, mesma coisa. Olha ali o zumbi loiro. O famoso miloiro do capacete dourado. Está tudo bicho de sangue. Monta de ferro. Quebrei o minério de estanho perdido, achando que era um pleite de armadilha. Bom, tá bom. O importante é que não caia nas armadilhas. Naquelas que existem e naquelas que não existem. Oba, vamos ganhar o guia para algum coração ou um baú. Vamos lá, Fadinha. Quais são as novas? A nova é que tem platina, que você vai esperar se você quiser. Crueldade. Ah, um lindo baú com uma espada de gelo inútil de novo. Estou tão triste com isso que eu vou até jogar uma dinamite. Vai, dinamite, vai que é tua. Que inútil, né? Gostei de dinamite para quebrar cristais que eu consigo quebrar com o pé. Mais uma. Não, não quebre o baú logo. É, sai fora. Uma fada atrás da outra, cara. Você tá ligado o que que ia acontecer, né? Ainda bem que eu pensei rápido e mandei o baú para a casa do Beleléu. No caso, o meu inventário, que é tipo a casa do Beleléu mesmo. Foi preciso. E a fada encontrou alguma coisa. Essas fadas são ninja, mano. As fadas são... Certeira! Quase levei essa flecha. Eu tava lento, hein? E eu tava lento por causa do efeito da... Da água gelada. Ah, achou um cristalzinho todo lá. Curacito! Obrigado. Já peguei, viu, filha? Pode ir embora. Valeu. Valeu, moleque. Mas é uma fada. Mas é um moleque. Eu já tenho um extrator? Eu acho que já, né? Tô pegando esses lantes aqui. Espero que não seja à toa. É a neve com lama. Nome estranho, né? Será que lante não tem a tradução? É um tipo de coisa mesmo que... Os portugueses e os brasileiros não criaram uma palavra para? Vai saber. Opa! Morceguinho cagueta! Logo fala onde é que tá o baú pra nós. Deixa eu dar uma coça nesse zumbi aqui. Olha, dar uma coça é uma forma muito interessante de se atribuir às criaturas que vão levar o ataque da Terra Green, né? Aí, ó, o morcegão. Matei o morcegão. Gente fina, hein? Gente finíssima. Peguei aqui, ó, o Boomerang de Gelo. Quanto tempo eu não vejo o Boomerang nesse jogo? Quanto dano que você causa, o Slime doida? Ah, não. Essa Slime vai morrer de um jeito especial. Ô, iô, iô. Acho que era o Boomerang, né? Não, não, não. É porque esse Boomerang deve ser bem ruimzinho. O dano do Boomerang é igual a equivalente a 18 de dano. Pelo menos ele é ranged, né, mano? É o mili ranged. Meu arco atual causa 11 de dano. Fora a flecha, né? Arma mágica 26. Ah, esquece. É, perca de tempo. Toma essa poção de penas aqui, vai. Ou não. Ah, tanto faz. Eu não vou usar ela de forma séria. Provavelmente mais nessa série. Nessa série, eu acho que eu nunca usei, na verdade. Mas esquece que tem que quebrar os baús, senão se aparecer fada, elas encontram o mesmo baú. E aí é zoado. Ah, já que eu tô na água gelada, bora. Não tem nada aqui. Esse aqui é o dispositivo de armadilha, impressão minha. Ha, 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 ha. Tô ligado, hein? Jogando as suas mardades. Cristalzinho de coração. E olha aí, é casa arco-íris. Mas por quê? Já tô fora da ambiência gelada. É por isso que tem casa em arco-íris. Vamos lá pegar. É algum tesouro, né? Falando em tesouro, tem um montão de limo aqui. Vou pegá-lo também. V2, baú, impressão. Não, é um baú só. Você está ficando doido. Realmente é impressão tua. Ferradura. Tomar essa poção de spelunker. Mas primeiro eu vou pegar esse restante de blocos que tem aí. A platina deixa. Salto de coração gratuito aqui embaixo. Nossa. Vamos voltar para a gelância. Tomar uma poçãozinha aqui. Revela-se os minérios mais incríveis desta terra. Meu Deus! Um explosivo aqui, cara. Onde estava o ativador? Lá pra dentro. Que bizarro. É só prata. Você não precisa de prata pra ser feliz. Mais uma fairy. Ah, não. Ela vai... Não, não vem não. Não vem não, vem não. Não vem não, vem não, vem não. Desce rápido. Aí, pronto. Agora sim. Agora você pode me revelar o caminho do segredo. Senão ela ia me mostrar o caminho pra esse cristal de coração. E aí? Ia ser mega frustrante. Ah, o que que ela achou? Ah, não. Eu deixei alguma coisa lá do outro lado. Mas vamos voltar lá pro outro lado, que não é neve. Enquanto isso eu vou perdendo efeito da minha poçãozinha valiosa. O que que é, Fano? Ah, tem outro cristal de coração aqui. Legal. Incrível. Junto com o túmulo. E esse não é meu não, hein? É estátua, né? É estátua. O jogo me arrastou de volta pra cá. Vamos pegar a platina que está perdida aqui mesmo. Saudades, picareta de osso. Eu nunca tive ela nessa série, mas mesmo assim eu tenho saudade delas. Picareta de osso. Picsal. Drax. Estou aceitando qualquer um desses. Mas só meu bolo de volta já vai ficar felizão, né, mano? Sacanagem, cara. Eu não superei. Eu falei pra vocês. Eu não vou superar isso tão cedo. Na 33 minutos de poção, vale a pena voltar pro bioma de gelo? Porque lá o caminho tá mais aberto. É mais fácil de enxergar as coisas, né? Bem que ali tem um montão. Acabar continuando por aqui. Pegar as gemas preciosas ali do lado direito. Que nessa série ainda não tem abundância de dinheiro, né? Ixi. Vale. Ok. Biominha de aranha não era o que a gente procura nesse momento, né? Não era. Toda forma as aranhas estão longe. Que bonita. Caverna de safira com topázio. Topafira. Ou safázio. Safázio. Safázio é engraçado. Ha, acabou. Acabou o efeito da poção. Acabou. Foi bom. Foi bom enquanto o efeito durou. Go, 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 power ranger. Que que é os bichos aí, mano? Encontrei o caminho que eu nem sabia que tinha conectividade aberta, velho. Aí ficar mexendo com essas aranhas é só derrota, né? Não tem nada de bom. Nada de bom com essas criaturas. Vamos picotar. Olha a coça. Outro zumbi loiro. Mano, eu preciso do kit de mineração muito nessa série, cara. Vamos lá. Libera. Libera pra nós. Boa. Camiseta do minerador. É alguma coisa. Eu já tinha calça. Eu já tinha camiseta. E essa é a segunda camiseta repetida. Tem que ver depois lá no meu baú de ficar frustrado ou contente. Ah, voltar pra casa. Acho que já deu. Bom, eu dei pilha rápida e o colete não foi empilhado. Isso quer dizer então que eu tenho... Não foi empilhado porque eu tava longe, né? Que legal, jogo. Obrigado por me dar o mesmo item que eu já tinha. Tô super contente. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, né? Desgrama. Isso não foi muito rocks. Preciso levar a sério o negócio de plantado subterrâneo. A questão é que não tem um espaço bom pra isso. Preciso ser um lugar um pouco mais profundo, né? Então eu libero essa área toda aqui à toa. E aqui embaixo é tudo na base da pedra. Vai demorar. Vai demorar. Pra abrir esse espaço todo. Fazer farm de dinheiro. Eu quero muitos monies. Money! Melhor letra de música, né? Chegou a noite que é o que eu queria. Vamos voltar pra nosso Halo. Nosso Halo Pre-Radio Mode. Um erro na Matrix. Sem mais. Trazer pra cá dentro desta casinha maravilhosa. Ela! Steampunker. Vamos descer que nem um meteoro. E voltar para o alto novamente. E lá está ela. E o que ela vende de bom? Papapapã! Papapapã! Solução azul! Ok. Ok. Calma, Lucan. Calma. Beleza. Você bulou o sistema. A questão é. Isso é caro pra caramba. E o Climinator está um e duas platinas. Duas platinas. Você não tem duas platinas. Está quase. Está quase lá. Raparigo do céu, hein? Ah, já vou testar esse bagulho agora. Não vou me aguentar. Não teria como a gente converter pedra se não fosse através da solução azul, né? Se o gelo não foi convertido, a pedra também não seria. Ai, ai, ai. Tá, então vamos fazer o seguinte. É... Gastar dinheiro. Primeiro vender dinheiro pra ganhar dinheiro. Não, pra... Vender vitrais pra ganhar dinheiro. Isso. Acho que me acertei agora. É, o que eu consegui. Se fizer mais vai faltar pra fazer sementes depois. Tomara que isso seja o suficiente. Vou dar pra princesa que ela é a menina que sabe dar valor ao dinheiro. Ou melhor, dar valor às minhas coisas, né? Dinheiro ela tem de sobra. Vendeu? Vendeu, vendeu, vendeu. 62 golds. Eu acho que agora dá pra comprar o Claminator e um pouco da solução azul. Eu vou é bugar esse jogo, rapaz. Pura ousadia quântica. E aí, dona? Vai ficar milionária antes do tempo, hein? Claminator. Limpa-minador na mão. Meu Deus. O que eu estou fazendo da minha vida. Tem umas substâncias azuis aí. Não precisa de muita, não. É meio carérrima, né? Vai um gold. Eu só preciso de uma bufada no negócio. Tá tudo certo. 10 substâncias. Tá lindo. Na verdade, não, né? Porque não vai se espalhar. Realmente eu vou ter que gastar uma grana com substâncias. Isso ficou tão estranho. Ai, relaxa, gente. Relaxa. É só pra gente ter uma pedra rosinha. Nada demais. Agora eu preciso isolar uma parte, né, da questão pra não espalhar ralo pra tudo que é lado, né? Também não quero isso. Conver e ter controle da situação. Aqui é um lugar bom, ó. Com essa ponte marota de pedra. Pedra lascada. Eu não preciso ficar com tanto medo que não vai se espalhar. Então depois eu posso meio que manejar as coisas. Hum, mas peraí, 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 peraí. Para. Para e pensa muito bem no que você vai fazer, meu menino criança. Porque eu não vou conseguir quebrar esses blocos, né? Inclusive eu nem sei se eu vou conseguir tirar cristais com a picareta que eu tenho agora. Já pensou que a gente consegue tirar cristais, mas não consegue tirar, mano. Que frustrante que é ser, bicho. Mas vamos lá. Muita hora nessa calma. Vamos lá que não tem nada mais calmante do que explodir umas bombas. Muita calma. Ah, pela primeira vez que eu tô sem slime na minha coisa de munições. O que que adianta? Tem bombas? Senão eu vou poder grudar as bombas. Bomba grudenta é tudo, mano. Volte. Olha mais. Fairies. Tá bonito isso aqui demais. No deserto eu não vou ter nem de complicação para achar os baús, cara. Que bom. Que bom. Mentira, eu vou tecer. Onde é que eu estou guardando as slimes? Esse é o mapa que eu tinha dificuldade em achar slime, inclusive, né? Faltava slime para qualquer coisa que eu queria fazer. Ah, a slime tá aqui. O animal. Por que que tu voltou? Voltei para pegar umas estrelas. Eu tô acostumado de ver slime aqui. Eu vi que ela não tava aqui. E eu falei, ah, logo ela não está no meu inventário. Eu nem olhei no inventário. Eu não procurei no inventário. Não pode nem falar que eu não quero ver se é cego porque nem tentou olhar. O pior cego é aquele que não quer ver, não é mesmo? Então, esse fui eu dessa vez. O pior cego é aquele que não quer ver. Uhul! Vamos explodir o mundo. Isso é ótimo. Vamos limpando isso daqui nas explosões francas. Vamos lá. Só pra teste. Esse espaço eu acho que já tá bom. É só um microteste. Não adianta eu investir numa baita de uma estrutura. Sendo que a parada pode acabar não funcionando. Mas de toda forma, aqui pode virar depois a nossa farm de gemas. Meu Deus, que número amaldiçoado. Desculpa, Deus. Estou manipulando o sistema ou o sistema está me manipulando, né? Fazer aquela clássica gaiolinha de dois de altura. É só pra spawnar os cristais mesmo. Tudo bem. O monstro não vai spawnar de toda forma. Eu acho. Já pensou, mano? Cajado da Discord no pré-hard mode? Aí seria quebrar demais o sistema. Isso não vai acontecer, Luca. Relaxa. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo para o nosso sistema. Tomar cuidado pra não coisar um lugar que não tem nada a ver. Eu vou até fazer uma plataforma aqui em cima. Tenho certeza que eu não vou sem querer jogar uma lama. Ou melhor, um jato de poluição em blocos sem ter o devido controle. Vamos ver se converte. Converteu e pegou onde não devia. Putz, é muito grande esse jato. Oxi. Eu já tenho um hallow aqui. Ih, deu errado, né? Deveria ter feito um buraco muito maior. Tá, mas é o suficiente pra ver se vai acontecer ou não a aparição de cristais. Tomara que dê certo. Só que agora é só o tempo pra responder, né? Vou isolar esses blocos, porque depois vai ser um problema. Eu poderia deixar pra isolar depois. Quando tivesse com a picareta melhor, né? Ou eu consigo quebrar esse bloco com essa picareta normal? Consigo é nada, rapaz. Consigo é nada. Viu. Espero que pelo menos a picareta do réu quebre esses blocos, viu? Pelo menos ela. E talvez ela realmente seja capaz. Cacheiro viajante chegou. O José Pinsudo aí, mano. Vamos ver o que o caixeirante viajeiro está vendendo para a gente. Ó, por aqui ele não está. Onde ele foi parar? Meu Deus. Ele foi pra ilha voadora. Nessa tempestade, como ele é doido. Lógico que ele ia pro lugar mais inconveniente de todos. Rapaz, tá chovendo. Mas você tem o boné, né, mano? Você tá... Tá safe. Loja. Meu Deus. Zapinator cinza. Tá na mão. Tá na mão. Zapinator cinza, mano. O bagulho é cinza, velho. Analisador de forma. Não sei se eu tinha. Mas se eu não tivesse, eu não tinha. Agora eu tenho. Caramba, vem Zapinator, cara. Nossa, 42 de dano, mano. 42 de dano, mano. O bagulho tá louco, hein? Essa CD tá muito da hora, mano. A gente tá conseguindo um monte de item OP. E se tem muito raro, cara. Principalmente no pre-hard mode. Tem duas Zapinators, né? Tem uma que é mais forte. Conseguimos recentemente nas lives de Terraria Master. Sim, está tendo lives de Terraria Master. Hoje é segunda? No domingo vai ter. Marca aí na sua agenda. Às 4 horas da tarde. Cara, ela é muito forte, mano. Eu acho que eu vou de 7 mágico ou de melee. Eu não sei. São muitas armas poderosas. E se eu conseguir as malas de cristais, aí eu vou querer ir de ranged também. Ah, meu Deus. Muitas opções. As Zapinators, às vezes, vão dar umas bugadas da hora, mano. Tá usando ela. Aí sai um tiro meio torço. Sai um tiro em um lugar que não tem nada a ver. Era assim, pelo menos no Terraria Journey. Talvez não seja mais. Porque nenhum tiro saiu bugado até agora, né? Talvez esteja quebrado. Bom, mas o aviso tá aí ainda. Eu vou usar ela bastante e vocês vão ver. Na prática. As falhas falhadas dela. Putz, essa arma vai ser linda pra pegar o devorador, hein? Nossa, o devorador será devorado. Acho que ela atravessa. Deixa eu testar na minhoca aqui. Cadê a minhoca? Olha o zumbi loiro de novo aí, ó. Olha a minhoca. Sobe aí, meu. Tem que testar um bagulho em você rapidão. Olha lá. Ah, bugado, bugado, ó. Ó. As ideias. As ideias. As ideias do tiro, mano. Vai pegar a slime ali embaixo. Não tem nada a ver com a história. Nossa, bugou ali. Nossa, ela é muito doida, mano. Ela é propositalmente bugada. Ela atravessa mesmo, hein? Ela não tá nem aí. Ela atravessa o inimigo. Olha, olha, olha. Que bagulho bugado. Eu sei que talvez eu esteja com muita pressa, mas até agora nasceu um cristalzinho, né? O problema dessa arma é que ela vai ficar querendo cristais em lugares que não tem nada a ver, né? Cristais não. Gemas. Gemas, não. Eu quero cristais, eu quero gemas. Mas eu quero falar de vasos, tá? Eu falei as duas coisas que eu mais quero nesse momento. Gemas e cristais, né? A minha mente é do sistema. Só penso nas riquezas. Neste mundo mundano. Outro zumbi loiro ali. Deixa eu dar uma atenção. Falando nisso, o outro doido por alguma coisa? Não. Meu Deus. Caiu um monte de água lá embaixo. Ai, minhas toras. Ah, minhas tochas. Deixa escorrer essa água. Essa penga. Tudo por causa desse zumbi loiro. Zumbi loiro, você pode me dar o teu elmo ou a tua calça. De preferência os dois. Se você não me der, eu vou tomar de você. Neveria ser possível, né? Capturar o cara. Deixar ele pendurado de ponta cabeça e arrancar as roupas dele. Que coisa mais estranha, né? Zapnator nele. Erei. Oita. A minha mente é muito doidona. Olha. O bagulho é muito louco, mano. Celo. Ganhei uma carne, mano. Puts. Eu queria uma calça, mano. Eu ganhei um bife. Puts. Ainda bem que eu vou jantar já, já. Já jogo o bifão no prato. Né? O seu cabeça de espada. Ah, velho. Que loucura. Aí, eu tiro para mesmo, mano. Mano, essa arma é muito OP, velho. Bom, nada de cristal ainda. Eu já começo a ficar desanimado. Talvez todo esse esquema tenha sido inútil. Não, vai ser útil ainda para poluir meu mundo, né? Tem esse ponto importante. Ó, uma calça ali, ó. Dropou a calça assim, mano. Ainda bem que eu voltei aqui. Boa. Calças do minerador e outros zumbi loiros ali. Caramba, o que está acontecendo, hein? Começando a ficar preocupado. Caramba, galera. Não perdi essa calça, galera. Eu voltei. Eu voltei e encontrei sem querer. Agora eu vou pegar o elmo. E está tudo certo. Se bem que eu acho que eu consigo pegar ainda de graça. De graça não. Comprar, né? Comprar de graça. De graça no sentido que não precisa dropar. É só comprar, não é? Deixa eu ver. 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 Hoje eu estou insano, mano. Onde que o vendedor está morando? No gelo. Eita, frio, mano. Ele vende aqui, ó. Capacete de minerador. 3 ouro. Eu acho que está caro, hein? Vou comprar porque eu estou com pressa. Meu Deus, o set minerador. Depois de 25 anos tentando juntar esse set em todas as séries. A mineração rápida agora é uma realidade. Yes! Yes! Pegou? Pegou? Bônus de defici... Bônus definido. 30% de aumento de velocidade de minério. Bônus de deficiência é complicado, hein? Caramba. Você está louco, né? Estou louco. 30% a mais de velocidade na hora de minerar, galera. A defesa foi para as cucuias também, né? Porque esse set não traz defesa nenhuma, mas traz iluminação. Isso é lindo. Isso é bonito. Agora eu sou capaz de quebrar os blocos de... Halo! Ei! Quer ver? Posso não, né? Porque o que aumenta é a velocidade, não a força da picareta. São coisas totalmente diferentes. Mas que se complementam entre si. Com licença. Ó, ó. Isso é louco, cara. Não mudou muita coisa. Ajudou. Ajudou. Ajudou bastante, inclusive. Mas é que... Né? A gente pode colocar muita fé e de repente achar que o negócio vai ficar super potente e super... Tá, ajudou. Ajudou. Não reclama, Lucão. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu. Deu certo. E hoje eu vou encerrando o vídeo também, né? Encerrando o vídeo pelo menos com uma notícia boa. No próximo vídeo eu já venho com a resposta sobre os cristais. Eu vou dar uma olhada na wiki, mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão falar no chat também. Na aba de comentários aí, né? Então tá tudo bem. Vai dar tudo certo. As respostas virão. Seja elas boas ou ruins. Próxima segunda, a gente se vê. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu, galera! Pichum! 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 Enfim, uma pichum! Pichum, vai! Finalmente!